Abertura Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Você é luz É raio, estrela e lua Manhã de som Meu iaia, meu ioiô Você é sim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carmin Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz É raio, estrela e lua Manhã de som Meu iaia, meu ioiô Você é sim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Fogo e Paixão Rosemarie com colaboração de Vando